Os Cameron terão de fazer as malas e abandonar a residência oficial do Primeiro-Ministro, mas a casa não ficará vazia. À espera dos novos inquilinos, a Primeira-Minista Theresa May e o seu marido estará Larry, o gato que David Cameron afirma sentirá saudades. Larry foi adotado em 2011 e desde então que ocupa o cargo de caçador de ratos. O gato malhado vai manter o seu emprego e continuar pelo número 10 da Downing Street. O felino, que até tem conta no Twitter, mereceu destaque na última intervenção de David Cameron no Parlamento enquanto Primeiro-Ministro do Reino Unido. O rumor de que não gostava de Larry não é verdade. Eu gosto dele e tenho uma fotografia que o prova. Infelizmente, não poderei levar o Larry comigo. Ele pertence à casa e os funcionários gostam tanto dele quanto eu.